Eu adoro o campo E eu prefiro a cidade E quando nós pensamos juntos Tudo se resolve melhor Emily e Alexander Formamos uma dupla legal Onde quer que haja aventura Estaremos combatendo o mal Gostamos de visitar parentes Fazemos muitos amigos As encrencas nos procuram Não temos medo dos perigos Há ratos malvados em todo lugar A todos enfrentamos E quando nós pensamos juntos No final sempre ganhamos Pra mundongos do campo e da cidade Formamos uma dupla legal Onde quer que haja aventura Nós estaremos lá Combatendo sempre o mal O ladrão de bancos San Francisco é tão linda Não é, Alexander? Eu sempre quis vir pra cá Sim, Emily Tem certeza que a prima Ernestine Nos disse para encontrá-la aqui? Tenho E ela disse que teria Uma grande surpresa pra nós Mas eu nunca vi Alexander Emily Bem-vindos a San Francisco Lugar dos mundialmente famosos bondes Oh, Ernestine É tão bom vê-la Também acho E como está o meu Alexander? Bem, Ernestine Só que... Olá Muito bem Bem Subam Quero que conheça minha amiga Ginny Ela entende tudo sobre bondes movidos a cabos E aí Uhul Jimmy Ernestine Esses são os meus primos Alexander e a Emily Oi Prazer em conhecê-la, Jimmy Muito prazer Este bonde deve sair logo E a melhor forma de ver a cidade Veremos muita coisa daqui Olhem Aquela é a baía de San Francisco E a ilha de Alcatraz E ali está o bairro chinês Logo, logo Não terei mais que fazer Este trabalho chato de novo Gostaria de saber Como este bonde a cabo funciona Você perguntou pra pessoa certa O avô da Jimmy Andrew Halliday Inventou os bondes a cabo E seu pai, Jimmy Assigura que eles funcionem bem Venham Eu vou mostrar Bem, a primeira coisa a saber É que no subterrâneo da cidade Correm milhas e milhas De cabos em movimento E empurrando aquela alavanca O motorista aciona uma garra Que prende no cabo em movimento E ele movimenta o bonde Isso é mesmo engenhoso Mas como se para? Você solta a garra do cabo E puxa o breque para trás Mas por que estamos parando aqui? Com licença Eu tenho que verificar as rodas Por que ele está fazendo isso? Não há nada errado com as rodas Fique aqui, Jimmy Vamos ver o que está havendo Vamos sair pelos fundos Vamos, filho É hora de ir pra casa Passar uma tarde tranquila Que engraçado Ele não está fazendo nada A não ser olhar para o banco Aqui está a sua entrega, Sr. Giannini Voltaremos com mais dinheiro Às três horas da tarde Obrigado, Sam Muito bom Às três horas Não há nada errado com as rodas Ele estava mais interessado no dinheiro Que estava sendo entregue no banco Vamos, Sr. Murphy Por que não consegue fazer este bonde Sober a colina? Não gosta de como dirijo? Então saia e vá andando É isso ou... Esse homem precisa tomar umas aulas de direção Ele parece mais preocupado com o banco Do que em levar estes passageiros onde eles querem ir O Sr. Murphy é um péssimo motorista Eu não gosto dele Ah, você não gosta, não é? Pois então vamos ver se gosta disto, engraçadinha Não estamos indo meio rápido Rápido demais Está rápido demais, Murphy Rápido demais Ele tirou a garra do cabo O que ele está fazendo? Segure-se firme, pessoal Vamos Entrem no bolso da Jimmy Cuidado Estamos fora de controle Olhe por onde anda Oh, meu Deus O bonde vai bater Cuidado É o meu pai Nós estamos indo direto nele Temos que impedir isso Papai, cuidado Sr. Murphy, por favor, pare Puxa o breque Ufa Todos estão bem? Ginny? Sim, papai Oh, estamos bem Graças a sua filha Mas poderia ter sido um desastre Culpa do Murphy Sr. Murphy Esta não é a primeira vez que colocam os meus passageiros em perigo Não sei do que é que está falando Mas foi a última vez A última vez mesmo Você está despedido agora mesmo, neste instante Vai se arrepender disso, Sr. Halliday Vai se arrepender Bom, acho que o vimos pela última vez Espero que sim Graças a Deus o pai da Ginny pode nos levar para a casa de força Bom, para mim já chega de andar de bondes por hoje Não precisamos dele Nós camundongos temos nosso modo especial de andar por San Francisco Tchau, Ginny Nos encontramos na casa de força Vamos Tudo o que temos a fazer é escorregar pela garra, assim Se sentarmos no cabo, podemos viajar pelo subterrâneo Que incrível É barulhento Mas na verdade é uma forma moderna de viajar Vocês dois vão dormir o dia todo? Bem, foi isso que planejamos O que foi isso? O que é isso? O que houve? O que aconteceu? O que houve? O que foi que aconteceu? É um terremoto É um terremoto Que pressa Essa é a casa de força O coração do sistema de bondes Daqui nós podemos ver quando o bonde da Ginny vem chegando Depressa, essa é a casa de força A casa está tremendo rápido Vamos sair daqui O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada com o cabo Papai, por que estamos parando? Eu não sei Talvez seja um problema na casa de força Foi o meu avô que inventou esses bondes a cabo Se ele estivesse aqui, saberia o que há de errado O problema não é aqui Deve ser em algum lugar pelo cabo Vamos verificar os cabos E poderemos descobrir qual é o problema Então vamos Gostaria de ser pequena como vocês Para que pudesse ir no cabo Não se preocupe, Ginny Vamos descobrir o que há de errado Somos ótimos em mistérios O que foi esse barulho? Eu não sei Nunca ouvi nada igual a isso Neste ritmo seria mais rápido ir andando O cabo está muito lento Mas, que estranho O que? Bom, esse é o bairro Ratolândia Mais de 50 famílias de ratos moram aqui Onde foram todos? O último apagador Alguma coisa estranha está acontecendo por aqui Vamos Papai, deixa isso Oh, não O cabo está quebrado Acho que teremos de descobrir onde quebrou Escutem aquele barulho de novo Esqueça o barulho O terremoto está chegando Terremoto Um terremoto? Então é isso Temos que avisar todo mundo Vamos procurar a Ginny Está vendo alguma coisa, pai? Sim O problema foi aqui Obrigado, Ginny O que é isso? Um ladrão Ei, você Parado Ladrão Vamos roubados Chame a polícia Ei Você é igualzinho ao meu pai Saia do meu caminho Que ladrinha Ginny Mas que barulho é esse? Quem é você? Mas Mas Você é igual a mim Saia da minha frente Cuidado, um homem O que ele está fazendo com aquele dinheiro? Não preciso mais desse disfarce Mas quem será ele? Alguém tem alguma coisa para esconder Ei Você Pare Ladrão Fomos roubados Chame a polícia Ladrão Fomos roubados Aquele é o homem policial Veja O que? Esse aí é o ladrão do banco Prendam Não Houve um engano Não necessita, por favor Sai para o lado, menininha O senhor O senhor vem comigo Mas Eu não roubei o banco Não Este é o meu pai O ladrão fugiu por ali Por favor Vocês têm que me escutar Vocês pegaram o homem errado O verdadeiro ladrão O verdadeiro ladrão está fugindo Lá embaixo É a Jimmy E parece que ela está com problemas E acredito que esse dinheiro seja o seu Bom, não Não, não é não, senhor Por que estão prendendo o pai da Jimmy? Ele, por favor Mas eu posso explicar Olha, ele foi preso Aquele aqui é o ladrão Jimmy O que aconteceu? Alguém que parecia o meu pai roubou o banco E eles pensaram que foi ele Ele foi preso Deve ser aquele homem que nós vimos no subterrâneo Mas isso é terrível Temos que avisar todo mundo sobre o terremoto que está chegando O terremoto? Sim Soubemos disso através dos ratos Quebraram o cabo tentando sair da cidade Agora temos dois problemas para resolver Avisar todos sobre o terremoto E tirar o senhor Holiday da cadeia E para fazer isso Nós precisamos convencer a polícia que ele é inocente Jini, o ladrão deixou cair este bigode falso É uma prova Vamos levar para a polícia agora mesmo Você pode mostrar para eles e avisá-los sobre o terremoto Então vamos Sargento, escute Precisa soltar o meu pai Ele é inocente É mesmo? E por que? Porque encontrei isso na cena do crime O bandido estava disfarçado Interessante Mas isso não prova nada Mas precisa acreditar em mim Porque tem um terremoto chegando Um terremoto? Mas como sabe disso? Bem Sabe Eu estava no subsolo e eu sa... Bem, é meio difícil de explicar Eu não tenho tempo para essas brincadeiras Com licença, menininha Mas... Mas... Não se preocupe, papai Vamos tirá-lo daí O que faremos agora? Depende de nós salvar seu pai E provar que ele é inocente E é melhor agirmos rápido É tarde demais O terremoto Segurem-se Terremoto 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 Alerta de terremoto Terremoto, gente Terremoto Terremoto Oh, meu Deus Meu Deus, socorro Mãe! Mãe! O que está acontecendo? Terremoto! Terremoto! Um fonde! Eu disse um fonde! Oh, não! Este terremoto foi grande Venha conosco, Jeanne Vamos começar a procurar pistas onde encontramos este bigode É claro, não podemos desistir Foi aqui Agora vocês fiquem de olhos abertos Vejam, tem uma luz lá no fundo É uma sala de manutenção Mas ninguém deveria estar lá à noite Ernestine e eu vamos até lá dar uma olhada Só para ver se o ladrão está lá Jimmy e Emily, vocês ficam olhando Dezoito Dezenove mil seiscentos e vinte e sete dólares e dezoito centavos Estou rico! É o Murphy O homem do Brack Então ele é o assaltante do banco Não precisarei dirigir estes bondes nunca mais E acertei as contas com Jimmy e Harley Agora farei minha grande fuga Ele está vindo e temos que ir De pressa! Rápido! Rápido! Murphy! Você de novo, garota! Corram! É outro tremor O que é isso? É um cano d'água Ele explodiu Socorro! Socorro! Eu não sei nadar! Nós temos que salvá-lo Socorro! Socorro! Me ajudem! Jimmy! Pegue a corda! Murphy! Pegue! Muito obrigado! Vamos! Já estou indo Obrigado pela ajuda Ah! Foi exatamente aqui Que eu estacionei o meu carro Para o público Pare! Você não pode! Agarre o gancho! Pare! Preciso de você para soltar meu pai O que faremos? Do dinheiro! Vamos! 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 Senhor policial! Acorde! Por favor! Acorde! Oh não! Outro terremoto! E agora? Vamos! 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 Aqui está o dinheiro Vamos! Vamos! Acorde! O que? Onde estou? Graças a Deus! Olhe! O policial! Este é o dinheiro Que foi roubado do banco E o ladrão está dirigindo este bonde Está piorando Mas que coisa Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Aqui está E lá está o seu ladrão Sargento O meu pai é inocente Por favor Precisa soltar o meu pai Nós vamos soltá-lo Oh não! Outro terremoto! Querido! Tát? Hum... Entente aqui Háазlaremos Eu estou tão orgulhoso de você, Jeannie Ela merece uma medalha, Sra. Holiday Ela provou sua inocência e nos avisou com antecedência sobre o terremoto Ele está absolutamente certo Ela é uma menina muito corajosa O terremoto arrasou com a cidade Teremos muito trabalho a fazer E antes que vá para a prisão, você vai me ajudar Acho melhor ficarmos e ajudarmos também Você está absolutamente certa, Emily Todos nós precisamos colaborar para ajeitar as coisas E antes que vá para a prisão, você vai me ajudar E antes que vá para a prisão, você vai me ajudar Viver de Minx Viver de Minx Viver de Minx Viver de Minx